Eu vou te dar uma sugestão de livro Pra você escrever Mas não de mulheres assassinas Mas de mulheres assassinadas Porque você vai muito Na fonte Mesmo e conta com detalhes Você nunca teve curiosidade sobre a história Da Elisa Samudio, não? Não Hum Eu vou te tranquilizar que o próximo livro Não é de mulher assassina, tá bom? Mas eu não posso falar qual é ainda Porque ainda estou Tem uma fase da pesquisa Que demora um pouco Eu ter uma chave que precisa virar Pra eu saber que realmente aquilo Rende um livro As camadas, os desdobramentos Os personagens Não adianta ter um criminoso ou uma criminosa Que isso não é suficiente Em relação ao goleiro Bruno Já tem um livro Que é muito bom, por sinal Que chama Indefensável Que é escrito pelo Leslie Leitão Que trabalhou comigo lá na Veja Então Mercadologicamente falando Não é interessante eu refazer um livro Se já tem ali um Ah, sim, sim Eu preciso Precisa ser, olha Um personagem criminoso Ou criminosa Que não tenha um livro sobre ele Ou que tenha um livro Seja muito antigo Seja Não esteja atualizado Ou seja Um livro um pouco fraco E Por exemplo Me ligou agora Um pessoal lá Escreve um livro aí Sobre Essa mulher Que Matou o marido E colocou no freezer Vocês viram? Lá em Santa Catarina Ela botou no freezer Ficou lá E fez uma viagem Com O marido Ficou no freezer Só que é muito parecido Com a história Da Iris Matsunaga Que aí quando ela vai justificar O crime Ela começou a dizer Que era abusada Que era vítima de De abuso psicológico Violência E fica muito igual Não adianta você Mudar só o nome do personagem E contar a mesma história